Fala pessoal, bem-vindo ao canal Esportes News trazendo mais um vídeo pra vocês Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar que o sorteio do Black Ops 4 será adiado O sorteio seria hoje, só que pessoal, eu tô muito doente, eu tô realmente sem condições de fazer o sorteio hoje O sorteio será no próximo sábado, o mesmo horário, às 18 horas Até lá você pode se inscrever, até sábado, até às 18 horas Lembrando pessoal das regras, que você só pode se inscrever uma vez aí galera E eu vou deixar então aqui no cardzinho, logo no final do vídeo pra você clicar Pra você ver o vídeo de como participar do sorteio, ver todas as informações tudo direitinho, beleza? Então pessoal, lembrando que o sorteio será no próximo sábado, ok, dia 25, às 18 horas Ok, desculpa aí pessoal pelo inconveniente, mas infelizmente eu tô realmente sem condições de fazer o sorteio hoje Por estar doente, ok? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam aqui no canal, vai lá ver o vídeo com o passo para o sorteio Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo